Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canalzinho. E hoje eu tenho uma história bem legal pra vocês. Querem ouvir? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês! Nós estamos dentro de um projeto chamado Diversidade. E essa semana é a semana de celebração da consciência negra. Quando a gente celebra Zumbi de Palmares, que lutou bravamente contra a escravidão. E eu trouxe um livro bem legal pra falar com vocês um pouquinho sobre a valorização e o respeito, principalmente, às pessoas pretas ou negras. Vamos ouvir? Então senta, que lá vem a história. A história de hoje é do Emicida. Esse mesmo, o músico, ele fez um livro lindo pra sua filha. E o nome desse livro é Amoras. Esse livro fala sobre todas as crianças. E tem um olhar cristalino sobre a diversidade. As ilustrações são do Aldo Fabrinho. Não há melhor palco para um pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar. Lá, tudo é puro e profundo. Que nem Obatala, o orixá, que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que é por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente, que pra facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com os olhos de jabuticaba e o cabelo de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço pra ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar. Quanto mais escuras, mais doces. Pode acreditar. Então, a alegria acende nos olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina. Forte como um lutador no ringue. E gentil como Marte Luther King. Ela apanha moras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi de Palmares diria Nada foi em vão. Nada. Nada foi em vão. Fez as palavras soarem como um canto. Ao brincar com as frutinhas, com sabor de acalanto. Me olhou nos olhos muito bem e disse Papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Porque eu sou pretinha também. E assim termina a nossa história. E aí, galerinha, gostaram da história? Muito interessante, não é? Pra você ver a simplicidade do pensamento das crianças. Como a nossa pequenina transformou uma fruta em uma expressão de valorização da sua cor. Agora, vocês conhecem essa fruta, a amora? A amora é uma frutinha típica da Europa e de regiões frias. Ela é bem pretinha mesmo. E quanto mais pretinha, mais docinha ela fica. Porque significa que ela está bem madura. A África também é cheia de frutas que a gente quase não conhece. Mas que também são extremamente deliciosas. Eu trouxe aqui 10 frutinhas pra gente conhecer. Algumas, vocês já conhecem. E elas vêm lá do continente africano. E quando terminar a nossa listinha, eu ainda vou falar algumas frutas que a gente come hoje aqui no Brasil e que foram os africanos que trouxeram. Vamos pra nossa lista? A primeira fruta que a gente vai falar é o fruto do karité. A gente conhece o karité muito pelos produtos de beleza. Creme de cabelo, hidratante. Porque o karité é uma noz. Eu achava que era uma luta, não é não? Não, não é karatê. É karité. Ah, tá. É parecido. É. O karité ou karité, né? Depende da região. Tem região que fala karité e tem região que fala karité. Dentro do karité ou karité, tem uma noz. Uma castanha. Que a gente torra depois de seca. E aí dessa castanha a gente tira uma manteiga. E dessa manteiga se faz esses cremes hidratantes. Mas o fruto do karité também é muito importante. Ele é rico em vitamina C e é bem utilizado nas regiões africanas. Uma curiosidade interessante sobre o karité é que em algumas culturas, algumas tribos, apenas as mulheres podem colhê-lo. Interessante, não? Vamos pra segunda frutinha? A segunda frutinha é chamada de fruta dos milagres. Que nome bonito, não é? É porque essa fruta é tão rica em vitaminas e sais minerais e que ela é muito consumida nas regiões africanas. Além disso, ela tem propriedades anti-inflamatórias e também é utilizada no tratamento da diabetes. Interessantíssima. Vamos pra próxima? Nossa terceira frutinha é o loengo. É uma frutinha que parece um pêssego, uma nêspera. Ela é bem ácida, mas muito gostosa. E utilizada na culinária africana. Quem também adora essa frutinha são os animais selvagens, porque essa frutinha é típica das matas africanas. E também é outra frutinha somente colhida por mulheres em algumas culturas de tribos africanas. Vamos pra próxima? Nossa quarta frutinha é o tamarindo. Esse mesmo dá balinha. O tamarindo, ele parece uma vagem. E o seu frutinho que vem dentro dessa vagem é bem azedinho. Ele é muito utilizado também como anti-inflamatório e como um laxante natural. Ela é rica em vitamina B, C e E. E tem muitos nutrientes. É uma fruta muito consumida pelas tribos africanas. Vamos pra próxima? A quinta frutinha é o sapi sapi. Ela lembra uma graviola, uma fruta do conde. Ela é bem adocicada. Como é que é o nome do negócio? Sapi sapi. É esse aplicativo que a gente tem pra falar? Não é zap zapi. É sapi. Quase que não é certo. Sapi sapi. Ou sapi sapi. Eu não sei como é que se pronuncia. Ela é uma frutinha bem adocicada e bem apreciada em todos os países africanos. Ela tem propriedades antitumorais. Ou seja, ela previne que o seu corpo produza tumores e nódulos. O que é bem importante pra nossa saúde. Além disso, as suas árvores podem alcançar mais de 15 metros de altura. É uma frutinha bem interessante e bem importante nas regiões africanas. Próxima fruta. A cariça. Cariça. Não é clariça. A nossa sexta frutinha também é uma fruta rica em vitamina C e nutrientes. Bastante consumida nos países africanos. Ela tem propriedades de acelerar o nosso metabolismo. Então, ela ajuda a nos fortalecer. A próxima frutinha é conhecida aqui do Brasil. É a pitanga. Eu, por exemplo, amo pitanga. Eu tinha uma pitangueira na minha casa. Ela é originária de Angola. E é uma frutinha azedinha e docinha. Quanto mais vermelhinha, mais docinha ela vai ficando. E é maravilhosa. Rica também em vitamina C. A pitanga, pra mim, tem sabor de infância. Como eu comia pitanga quando eu era pequena. Ai, é uma delícia. Sem contar que é linda. Quando a árvore tá toda cheinha e elas estão todas vermelhinhas. Parece até uma árvore de Natal. A próxima frutinha é considerada o ouro da África. É a marula. A marula é uma frutinha que só tem na África. Quem é apaixonada por essas frutas? Frutas são os elefantes. Eles chegam a dar com as suas trombas nas árvores pra que a fruta caia pra eles poderem comer. A marula também é rica em vitamina C. E ela tem uma curiosidade. A árvore de marula, ela é dióica. O que isso significa? Que ela tem formato diferente quando ela é macho e quando ela é fêmea. Quando ela produz frutos macho e fêmea. E aí tem culturas que dizem que se a mulher grávida tomar um chá infusionado da casca da árvore macho, ela vai ter um menino. E se ela tomar da casca da árvore fêmea, ela vai ter uma menina. Além disso, os africanos dizem que se a mãe, se a mulher grávida tomar um pouquinho desse chá, a criança vai nascer com poderes especiais. O que são esses poderes? Não sei. Mas não vale a pena conferir. Vamos ver agora a nossa próxima frutinha. A próxima fruta é o baobab, que é conhecido como fruto da vida. Ele é conhecido como fruto da vida porque ele tem tanto nutriente, tanto nutriente que ele é chamado de super comida. Essa fruta é um super alimento porque ela tem seis vezes mais vitamina C do que uma laranja. Além de ter ferro, fósforo, magnésio, vitamina B, tudo em sua composição. Ela também ajuda a regenerar os tecidos da pele e ajuda a gente a não envelhecer. Além disso, ela consegue nutrir uma pessoa muito bem. A árvore de baobab, ela é o símbolo da África. E a nossa última frutinha é o mamboquê, que é uma frutinha rica em nutrientes também. Ela é rica em vitaminas do complexo B e vitamina C. E é uma frutinha um pouquinho ácida. Faz muito bem para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde gastrointestinal. E aí, galerinha, vocês conheciam essas frutas? Sabiam de que elas tinham todos esses nutrientes? Tirando a pitanga e o tamarindo, eu não conhecia mais nenhuma. Agora, vocês sabiam que frutas que nós comemos habitualmente foram trazidas pelos africanos para o Brasil? Vão falar duas delas. O melão e a melancia. A melancia, ela é típica da África e veio para o Brasil junto com os africanos, quando eles vieram para cá para trabalhar como escravos. O melão tem o seu cultivo datado de 2 mil anos antes de Cristo. Os egípcios já faziam cultivo do melão. É uma fruta super rica e muito utilizada no norte da África e também na Ásia. É uma fruta super docinha e deliciosa. E você? Qual sua fruta preferida? Vamos tentar experimentar algumas dessas que eu falei? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que para ter uma alimentação saudável, a gente tem que consumir até 5 porções de frutas por dia. No mínimo. Afinal de contas, elas ajudam nas nossas vitaminas e sais minerais. Não se esqueçam de fazer uma alimentação saudável para crescer bem de saúde. Vou ficando por aqui. Um beijinho no seu coração. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar para todo mundo esse vídeo e ativar o sininho para receber notificações. Beijinhos no coração de vocês e... Tchau, tchau! Boa salada de fruta!